Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo E hoje pessoal, vamos jogar épico Espero que esta gravação não dê ruim Espero que não comece a travar Provavelmente vai travar Mas eu vou fazer o máximo para não travar E bom pessoal, o meu objetivo seria fazer uma nova série de épico Não sei se vai dar certo, se não vai Mas pronto, enfim, vamos testar aqui pessoal Porque eu gosto de Bad Epic Foi um jogo que eu joguei bastante desde 2015, creio eu Vejam só, esta animaçãozinha É o Porco Rei Ele pediu ovos para o almoço Aqui está o Príncipe Porco Aqui com o Porco Mágico Com os porquitos O Chuck está a dormir uma cestinha O Red está a arranjar o ninho Isto é uma coisa simples pessoal Eu já joguei Angry Birds Epic, então já percebo Eu tinha uma série no canal, só que sumiu né Então, vamos tentar fazer uma nova série pessoal Angry Birds Epic, pelo menos eu acho que agora não está a travar Eu não sei se para vocês vai ficar com som, mas eu tive de pôr os fones de ouvido né Mas bora lá Só espero que não travo, vamos jogar numa boa Angry Birds Epic Ultimamente eu tenho jogado bastante FIFA pessoal Mas vou tentar trazer de volta Angry Birds Epic Eita que já bugou Não, não bugou não Essa é a impressão minha mesmo Angry Birds Epic Um jogo que eu joguei bastante pessoal Eu gostava bastante deste jogo Mano, eu acho que eles têm mesmo que fazer Angry Birds Epic para Playstation É muito bom o jogo Ok, está um bocadinho travado Porco Mágico roubou os ovos É aquela situação que quem já jogou em Angry Birds Epic já sabe né Os porcos foram lá, roubaram os ovos, blá 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 Aqui que sai daí, que senão tu vais cagar Dei lá, vai pôr o porco mágico Vai meter um ovo ali no castelo né Acho que vocês já sabem dessa cena toda mano Porque se vocês já jogaram em Angry Birds Epic Eu nem preciso estar a falar isto, mas pronto A cena está muito travada né Pronto, lá está um ovinho já no castelo O ovo está no castelo E está muito travado O Prince Porky Apareceu E eles vão levar o Chuck agora né Ah e eles também levam o porquinho dourado A bigorna e o caldeirão Não, o caldeirão não E levam o Chuck também O Chuck Só sobrou o Red Yeah Sei Isto é que eu não gosto também pessoal Fica a aparecer As minhas aplicações não respondem mano Ok O Red percebeu que roubaram os ovos Ele ficou chateado A cena travou outra vez Mano eu vou pular a cena que está muito travada O Prince Porky foi ali falar com os outros porcos Acho que Eu já sei essa cena toda mano Eu joguei Angry Birds Epic bastante Eu já falei isso no vídeo Mas pronto Bom pessoal eu deixei com o máximo de espaço possível Para ver se não trava Mas é difícil É o ruim de gravar com o telemóvel No telemóvel né Trava bastante mesmo Vamos ao primeiro nível então pessoal É É sério pessoal Eu queria que não travasse né Mas Vocês não esqueçam Que nós aqui também estamos a jogar no Bom eu estou a jogar né Vocês só estão a ver Ok está muito travado Nível Já perdemos 4 minutos 4 minutos Minutos só na introdução Então Está muito travado o jogo Socorro Pelo amor de Deus Está muito travado Não dá para fazer nada Alguém me acuda Ok pronto Vai Red Bom pessoal Eu fiz tudo para conseguir meter no tablet No tablet do jogo Vou tentar mais uma vez Se esta gravação não der certo Eu vou tentar no tablet Porque Sei lá Mas no tablet é mesmo Porque eu gravo com o telemóvel O tablet Eu sei que não é tão bom Como a gravação Que eu estou a fazer agora Mas pelo menos Não trava tanto né Pelo menos não trava tanto Então vou tentar pessoal Como eu fazia da moda antiga né Se a moda nova der certo né Para lá É a minha vez Eu sei como é que joga épico Vamos bater aqui no porquinho do pau Mano Tipo assim Como lembro das primeiras versões do Angry Birds Epic Tu tinhas de bater no porco do pau Para ele não Agora Bate uma vez Já morreu né Bora Vamos ali bater naquele porquinho Mano Tenho de ser sincero Eu gosto bem de Angry Birds e tal E acho que Angry Birds Epic É o melhor jogo de Angry Birds que há Porque mano Sei lá Eu gosto de jogos de luta Jogos assim de luta RPG Eu gosto Essas são fixas 3 estrelas mano Primeira fase É quase impossível Tu ficar com menos de 3 estrelas Tem de ser muito ruim mesmo Para perder a primeira fase Ganhamos uma espada Que é uma pena Eu acho Eu acho que Mais valia ficar com a espada de madeira Porque acho que madeira é mais forte Do que uma pena Mas pronto Ok Ok Isto é um jogo Pessoal Espero que não tenha muitas animações Porque as animações são muito travadas Então Fazer o que Sei lá pessoal Não é o jogo que é travado É tipo É a câmera Com Com Câmara não A aplicação aí Com o jogo ao mesmo tempo Trava Tanto que esta tela vai demorar mais tempo Toque e seguro qualquer personagem Durante a batalha Para ler suas habilidades Sim Eu sei disso Eu joguei epic Eu sempre joguei epic Quer dizer Sempre também não Eu acho que eu não sei Que eu não joguei Desde o lançamento O jogo lançou quando? Em 2013? Eu não lembro se eu comecei a jogar A partir de 2014 Ou 2015 Mas Eu lembro-me que eu jogava Ok Vamos logo para a fase Vamos logo para a fase Anda logo Red Vai logo para a fase Ok Estamos travados Desculpem pessoal Por estar tão travado O do screen record Com o jogo Essa mistura É muito travada Até dá tempo aqui De eu ver um bocadinho O tablet Não, não dá não Já vai começar a batalha Vamos lá Vamos ocupar a batalha Ah, este é o porco das bananas Porco das bananas Ah, esse gajo aí Esse gajo eu sei Eu sei a tática Mano Eu sei amanhã Para enfrentar ele Tu vai batendo nele Ele agora vai carregar Aquele ataque especial Super forte Eu tenho que meter o escudo Aquele escudinho lá Ah Quer dizer O escudo não tira o dano Mas pelo menos Eu tentei falar uma palavra Mais chique Mas esquece Sei lá Reduz o dano É Essa palavra é melhor Reduz Ok pessoal Ganhamos mais uma batalha De veras fácil Não é Porque eu estou a ver As batalhas não estão travadas O que está mesmo travado É as animações E o mapa E se está travado Até dizer já chega Ganhamos este escudinho Deu-nos mais dois de vida Eu esqueci de me falar Que a pena deu um Mas acho que vocês Devem ter reparado Não é Bom Bora lá pessoal Agora esperar O combate neste jogo É por rodada Você só pode agir Durante a sua rodada Sim Acho que eu também Já percebi isso E mesmo que não tivesse Essa dica Eu já sabia Porque Ok Eu vou parar de falar Que eu já Joguei épica Bastante Sei lá pessoal Mas vamos a ver O que é que se dá Para fazer Vamos ver o que é que se dá Para fazer aqui no épico Ok Realmente isto está A demorar muito O combate neste jogo É por rodada O ano de futebol Não responde Ah Isso é o que faltava Esta tela também Está bem Travada Então vamos lá ver Ah não Animação Eu gosto das animações Mas trava muito A animação É muito travada Ok Vamos soltar a animação Eu não queria fazer Mas está muito travada Vocês não tem noção Do quão travada É que está Se calhar Não tem noção Não sei Bom É aquela cena Eles levam o príncipe Leva o tcheco Para a caverna E a gente tem de lá A salvar o tcheco Não é Angry Birds Epic mudou bastante Não é mano Eu gostava bastante Daquele 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 modo antigo Porque era tipo assim Vocês já precisavam De 60 moedas de ouro Para conseguir lá Aquela cena Que é o que Que é o capacete O paladino Era só 60 Agora mano Agora é caríssimo Então É para assim O jogo cada vez Vai deixando as coisas Mais caras Pensem bem Pessoal Era 60 Subiu para 120 É 120 Estou um bocadinho Desatualizado Se calhar Bom Bora lá Quem diria Nós jogamos Três fases Basicamente Já estamos aqui Na caverna do tcheco A terceira fase Já é na caverna do tcheco Vai entender Vamos para a tela De carregamento Que demora dois anos Não é Jesus Bom pessoal O meu plano Caso dê certo Esta cena De fazer uma série Angry Birds Epic Era sei lá pessoal Faça aí um vídeo De FIFA Ou PES No fim de semana Ou na quarta-feira Ou nos dois Ou em nenhum E talvez pela semana E fazendo uns Vídeos Aí de Angry Birds Epic Porque não Né pessoal Afinal O canal começou Com Angry Birds Epic Bom Vou matar aqui Este porquinho Este porquinho Aqui ele Ele tira a pimenta Né Ele tira a pimenta Ele é Por causa da Quando Quando ele nos faz rir Tira-nos a pimenta Porquê? Porque a pimenta É consumida Pela nossa raiva Basicamente Se nós rirmos Consome um pouco Da raiva Porque a raiva É a pimenta Mais outro porquinho Daqueles que comem A nossa pimenta Eu não sei Porquê que eu estou a dizer Com a pimenta Se a pimenta Nem está cheia Para ele comer Mas pessoal Eu acho que seria fixe Que eles fizessem Um esquema Nos Angry Birds Epic Sei lá Uma fase Que tu jogasses Com os porcos Contra os Angry Birds Sei lá Imagina Como é que seria O poder especial Do porco mágico Por exemplo Ele meteu o escudo Em todo mundo E lá vem os gajos Atacadores De pimentas E é claro Eu vou salvar o Chuck Porque esse é o objetivo Que o Chuck Depois acaba com todo mundo O Chuck É bueda bom Ele faz o azar E mata Só com Só com o hit O porco Grande mágico Não é Chuck Com isso Três estrelas Mais uma vez Nas primeiras fases Tu acha Nossa Que jogo fácil Depois tu vai Indo mais para a frente E tu percebe Que não é assim tão fácil É Angry Birds É porque é mesmo assim Tu fica iludido Com estas fases fáceis E depois começa A ficar difícil Começas a perder E É É isso Daí quando começas A perder É que é difícil Não é pessoal Então Mas daí É só É só ir ganhando Armaduras melhores Isto é que eu fiz Do jogo pessoal Mesmo quando tu estás fraco Tu vais encontrando Armaduras Sei lá Armas Escudos melhores Para ficar mais forte Enfrentar os inimigos Ganhamos Salvamos o Chuck Aqui Dois personagens É sempre melhor Do que um O Prince Pork Não ficou muito feliz Mas a gente Já acaba Com a tristeza Do coitado Do Prince Pork E dando-lhe uma boa Sova Com o Chuck E o Red Novo Chuck Um poderoso Feiticeiro Gera dano A todos os inimigos De uma só vez Exatamente Quer dizer Depende Um pouco Dos capacetes Tem uns Que acertam A maioria Mas não todos Então tipo O Chuck É aquela cena Acerta todos Com alguns capacetes Com outros Já não acerta todos Mano Então é Tu nunca sabes O que esperar Temos 10 moedas Temos 10 moedas de ouro 8 Daquelas moedinhas azuis Eu não sei porquê Porque eu nunca Eu nunca sei o nome Dessas moedas Mas pronto Eu preciso chamar 8 cêntimos Sei lá Tem um C ali O Red O Red Está sem cara Coisa completamente Normal O Red O Red Não tem cara Não acha Ai é Vamos lá Para a batalha Não é Agora a gente já pode escolher Se a gente quer usar Um ou dois pássaros Se bem que não faz Muita diferença Porque É A gente vai morrer A gente tem que Como podem ver Aqui Esta é A nova cena Do Não é de novo Que já tem algum tempo Mas pronto Nosso poder de equipa É 16 O dos porcos É 9 Então Nós temos mais poder de equipa Que os porcos Então É Nós somos mais fortes É muito difícil Perder esta fase Com Com estes Nossos personagens Mano Eu acho que tem uma coisa Que falta um pouco Aos Ingebirds Epic Sei lá Acrescentar uns personagens Novos Ei mano Não seria nada mal Vamos enfrentar aqui Um monte de porcos Com gravetos E o bandido ali Eu não sei porque Mas eu prefiro Chamar-lhe o bandido Bom pessoal Eu acho que eu vou Defender o Red aqui Tendo aquele escudo Aquele escudo Que eu não sei bem Como é que se chama E obviamente Que eles vão atacar Todos o Chuck Praticamente Porque Eles não sei Porque a maioria Sempre ataca o Chuck Mano Ó É o que eu disse Bom pessoal Se vocês forem ver Que é o mago Ele gera 20 de dano A todos os inimigos Tem um poder de 7 Que junta com o poder Do Red Que dá 16 Escute o choco Os inimigos Que atacam algo Recebem 27 de dano Por ataque Dura 3 rodadas Ou seja É muito bom Faça imediatamente 5 ataques Com os seus pássaros Este aqui É o poder de pimenta Eu não mostrei Do Red Mas vou mostrar agora O Cavaleiro Tem muita vida Mano Esqueci de ver Que a vida Do Chuck É só 60 O Red O Red tem mais poder E tem mais vida Também O ataque dele Gera 28 de dano E os outros Que são acertados Ficam Por 3 rodadas A querer sempre Atacar o Red Ele protege Ele Como é que eu ia dizer Reduz 55% O dano do inimigo Com aquele escudinho Igual para o heróico Que é que a pimenta Atira 120 Mas isto aqui Claro É com os equipamentos Que a gente tem Bora lá então Continuar a batalha Foi só mesmo Para quem Está curioso Mano Eu vou usar o escudinho Do Chuck Até vai tudo morrer Mano Ó Ó Toma Ó meu Deus do céu Sai Sai a aplicação Que não está a funcionar Daí a gente Vamos aqui Oba Tanto faz Bate num qualquer E mete um raio aqui O raio do Chuck Não é assim tão forte E ele vai morrer Então Vitória nossa Não subimos Para o nível 2 Mas acho que estamos bem Acho que estamos bem Sei lá mano Acho que junto com a série De Angry Birds Epic Que eu já fiz Uma vez Acho que a minha favorita Para além da De Angry Birds Epic Que eu já fiz É de A modo carreira No FIFA 20 FIFA 20 não 19 mano Eu estou tão confuso As passas Mas não acho Não acho muita graça Nesse Eu prefiro os outros Em que tu Sei lá Tens o Angry Birds Fight Que é por rondas E tal Angry Birds Epic É um RPG Também por rondas E Também o Angry Birds Go Que é de corridas De carros Então É Já deu para perceber Que eu não sou muito Fã dos T-Link Então É Pronto Eu gosto de T-Link Sei lá Não é que eu não gosto É que Não acho muita graça Vai Não é muito A minha cara Esses jogos de T-Link Bom Vamos jogar uma última fase Aqui no vídeo Não é Eu pensei que esta fase Era já contra o Prince Porquê Mas também não vamos Ficar aqui um dia inteiro Então vamos Vamos só jogar Mais esta fase E E acabamos já o vídeo O vídeo parece que é muito longo Mas também é por causa De estar a travar Se não travasse O vídeo era mais curto Então Bora lá logo Se vocês forem ver Aqui temos news Que esse é dos eventos E vamos logo para a fase Pessoal Vamos logo para a fase Por enquanto Não tem nada para fazer No Ninho Pessoal Por enquanto A gente não tem nada Para comprar De armas E fat Coisas assim O meu objetivo No Angry Birds Epic Sempre foi ter Os fatos lendários Apesar de não ser fácil Porque se vocês forem ver Não é assim tão fácil Porque para vocês conseguirem Os fatos lendários Vocês precisam ter Não sei quantas moedas de ouro Claro Sempre tem aquelas versões Raqueadas Também dá para usar Com dinheiro infinito E tal Mas Sei lá Eu nunca consegui todas Com uma versão normal Vamos ver aqui Poder de equipa 16 Ou seja Os porcos estão mais fortes Era novo Agora é 12 E que eu vi ali Tem um chefe Que pelos vistos É o rei dos bandidos Porque sei lá Eu vejo aquilo Como um bandido Ele tem uma máscara De um bandido Tem um porrete É porrete que se diz Não sei Tem sei lá Um taco Um taco de beisebol Não sei Ali com ele O que é que tu pensa É um ladrão Só pode Ah lá vem publicidade Já estava a demorar muito Até chegar A nossa querida publicidade Se não É Se o jogo já estava travado A publicidade ainda trava mais Oh meu Deus Pelo amor de Deus Publicidade agora Não Até vou tirar o som Eu não estou com vontade De ver publicidades agora Posso sair da publicidade Para faltar publicidade Vamos clicar aqui No xizinho E É isto que eu não gosto Atrapalha-se Já está travado o jogo Imagina com publicidade Ainda mais travado fica Não é mano Pelo amor de Deus Vocês não estão mais dados Ah ok Esta é só o boss Que é o Sei lá O rei dos bandidos Pessoal Eu sei a tá Bate aqui com o red Ele vai mirar no red Como é só um A gente mete aqui Para proteger o red Que ele vai atacar sempre o red Deu porrada Comeu porrada da mãe Isso é que é bom Ok pessoal Agora só porrada Será que eu meto o red Será que eu meto o escudo do red Também Não vale a pena Ele vai perder Muita vida Neste processo E a gente vai acabar Com a vida dele Agora Não Com o raio do chuck O chuck vai ser Vai ser o chuck Que vai ter a honra De eliminar o rei dos ladrões E subimos para o nível 2 O que vai nos dar Mais 3 moedinhas de ouro Provavelmente Né 3 estrelas Não foi nada de complicado É quase assim Estas primeiras fases Madeira Sementes E um mini frasquinho Foram as nossas recompensas Por derrotar um bandido Estava à espera de ouro Talvez O que é que um bandido Teria ouro Provavelmente Mas tudo bem Ok Eu não estou a pegar O que o bandido tinha Simplesmente Estou a ganhar uma recompensa Por ter derrotado Pelo menos Eu acho que ele é um bandido Né Não sei Acho que chama-se ladino Aqui no jogo Né Os ladinos Acho que é pessoal Acho que é os ladinos Agora vamos esperar Os dois anos Até que Acabe esta Esta cena Ai Tanto tempo Usa pimenta furiosa Com parcimónio Eu acho que Eu vou ser sincera E vou dizer que eu não sei O que é que é parcimónio Eu definitivamente Não vou usar com parcimónio Porque eu não sei O que é que é isso Se eu soubesse Eu talvez usasse com parcimónio Sei lá Se calhar Se calhar até é boa ideia Procurar aí no google tradutor O que é que é parcimónio No google tradutor Não Exatamente o que eu estava à espera Mas Três 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 moedinhas de ouro Né Muito útil Moedinhas de ouro Subiu de nível O poder dos nossos pássaros Subiu de 16 para 18 Mano Como vocês podem ver ali Se nós vemos um Um videozinho Nós Nós também Podemos ganhar ali Sei lá Podem ganhar Acho que Uma moeda Ganha ou pode ganhar Isso é Não sei Mano Eu estou a pensar Que esta fase Pudesse ser a última Deste vídeo Mano Mas eu estou com vontade De enfrentar o príncipe Porquê Mano Sei lá Estou a divertir Tanto a jogar Angry Birds Epic Aqui Que eu acho Vamos Bom pessoal Pode continuar Aqui com a nossa série Quer dizer Se vocês gostarem Talvez Talvez Vamos ver Vocês apoiam Uma série De Angry Birds Epic Vamos lá Enfrentar o príncipe Porquê Então Deixando essas Tretas Né Mano Ok Provavelmente Vai ter série Na mesma Porque Eu não ia começar Um jogo E depois Não continuar Ok Vamos Eu posso Jugar logo Obrigado Jugo Obrigado Obrigado Sônia Re journée E aí Eu posso garante Eu estou E aí Eu posso plan E aí vindo E aí